Boa noite, começa agora o horário nobre da informação. Veja os nossos destaques. A compra da vacina Covaxin na mira da CPI da pandemia nesta semana. Senadores vão ouvir a servidora Regina Célia, responsável pelos contratos do Ministério da Saúde e o ex-diretor de logística Roberto Dias. Ministro do Tribunal de Contas da União diz que Ministério da Saúde negou informações na negociação da vacina indiana e quer explicações do governo sobre o preço da Covaxin. Hospitais particulares de São Paulo começam a registrar queda nas internações por Covid. Médicos dizem que já é um reflexo da vacinação, mas alertam para o contágio ainda alto pela doença. Comissão da Câmara discute parecer do voto impresso. Governo prorroga por mais três meses o auxílio emergencial. Petrobras sobe preço da gasolina e do diesel a partir de amanhã. É o primeiro reajuste na gestão de Silva e Luna à frente da empresa. Cinco pessoas são presas numa operação da Polícia Federal suspeitas de desvio bilionário de criptomoedas. A demolição do que sobrou do prédio que desabou em Miami. Número de mortos sobe para 27. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Papa Francisco passa bem depois de uma cirurgia no intestino, mas ainda deve ficar uma semana internado. Segunda-feira, 5 de julho, eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. O governo acaba de divulgar que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que prorroga por três meses o auxílio emergencial. Uma notícia importante quando a pandemia ainda deixa marcas profundas no nosso país e representa uma dificuldade para a retomada econômica. Nosso analista Fernando Nakagawa já está aqui no nosso estúdio e comenta com a gente esse anúncio que não chega a pegar as pessoas de surpresa porque estava sendo muito esperado. A ideia é que esse auxílio vá até outubro, Naka. Boa noite. Havia discussão, boa noite Márcio, sobre essa extensão, mas a maneira com que foi anunciado talvez pegue muita gente de surpresa. A primeira percepção que eu tive ali conversando com algumas pessoas no mercado financeiro é um sinal de alerta. Alerta sobre a intenção dessa medida. Obviamente milhões de brasileiros seguem desempregados sem renda, Márcio, à espera de uma reabertura completa da economia e a volta à normalidade. Até que isso aconteça, obviamente o Estado precisa da ajuda às famílias. Mas a maneira com que foi anunciado, num dia em que você teve um noticiário especialmente negativo para o presidente da República em termos de popularidade, pesquisas de intenção de voto, aumento do gás de cozinha, gasolina, diesel, parece um pouco, soa um pouco estranho, segundo duas pessoas com que eu conversei, do mercado financeiro. O temor é que seja uma medida populista com vistas a 2022, Márcio. Quer dizer, quando a gente tem 39 milhões de famílias que vão continuar sendo beneficiadas nos valores de R$ 150 a R$ 375, a gente, em vez de olhar esse lado positivo, a gente infelizmente tende a olhar mais para esse uso político desse dinheiro, que não é pouco. Não é pouco, deve ser fora do teto de gastos, como foi a primeira parcela do auxílio emergencial, o governo disse que vai ser emitida, editada uma medida provisória com esse crédito extraordinário, mas a preocupação acaba sendo essa, porque isso indicaria, Márcio, uma mudança de tom e de objetivo nas decisões do Palácio do Planalto, porque se a primeira parcela, essas quatro primeiras parcelas do auxílio foram anunciadas num contexto de pandemia, de piora dos números, hoje a gente vive um cenário econômico, felizmente, melhor, com o aumento do emprego formal, que é um tema que o governo destaca positivamente sempre, com retomada e crescimento da economia nos últimos indicadores, então você tem um cenário econômico um pouco distinto e a maneira com que foi divulgado é o que tem chamado a atenção dos economistas. É isso, prorrogação do auxílio emergencial, Fernando Nakagawa volta ainda nesta edição do Prime Time com outros detalhes, outras informações sobre essa notícia que foi anunciada há pouco pelo governo federal em Brasília. Obrigado, Naka. A CPI da pandemia volta às suas atenções nesta semana para as denúncias de irregularidades no contrato de compra da vacina Covaxin. Amanhã, quem presta depoimento é a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia. Ela foi apontada pelos irmãos Miranda como a responsável por fiscalizar e autorizar a importação da vacina Covaxin, mesmo diante de supostas irregularidades. O repórter Chico Prado está acompanhando tudo lá em Brasília e conta para a gente a expectativa para esses depoimentos desta semana na comissão parlamentar de inquérito lá no Senado. Chico, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa semana a todos. Vamos lá. Décima semana de depoimentos à CPI da pandemia, começando amanhã com esse depoimento de Regina Célia Oliveira. Segundo o depoimento dos irmãos Miranda, dado a CPI há cerca de 10 dias, ela teria portanto sido a responsável por essa assinatura final que autorizou a importação da vacina indiana Covaxin. Assinatura que Luiz Ricardo Miranda, o servidor do Ministério da Saúde, irmão do deputado Luiz Miranda, teria se recusado a dar. Ela teria feito isso, portanto, no lugar dele e hierarquicamente ela está acima de Luiz Ricardo Miranda. O depoimento dela previsto para amanhã, a partir das 10 da manhã. Na quarta-feira, será a vez de ouvir o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, exonerado na semana passada, Roberto Ferreira Dias. Ele teria sido responsável pelo empenho de 1,6 bilhão de reais para a compra da Covaxin. O empenho é a reserva do dinheiro, né, para que o governo tenha então essa verba destinada ao negócio, nesse caso a compra da vacina Covaxin. Mas eu lembro que Roberto Dias também teve o nome citado naquela outra denúncia, a de suposta cobrança de propina de um dólar por cada uma das 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que em tese seria vendida ou seriam vendidas ao Ministério da Saúde por intermédio da Davat Medical Supply. Na quinta-feira, Márcio, nós teríamos depoimento de uma outra funcionária do Ministério da Saúde, Carolina Palhares Lima, da Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde, uma subpasta que serve para fiscalizar atos do próprio Ministério, mas o depoimento dela foi alterado, foi trocado, na verdade, substituído pelo de Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ela deixou o PNI, segue como servidora de carreira no Ministério da Saúde e é uma das 14 investigadas pela CPI, daquelas pessoas que deixaram a condição de testemunha, passaram a de investigada, no caso dela, também com quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático aprovado pela CPI. E ainda na sexta-feira, Chico, dessa semana a gente teria o depoimento, aquele depoimento sigiloso do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, mas parece que tudo isso vai mudar. Parece, Márcio, nós demos essa informação aqui na sexta-feira passada, de que estava marcado para a próxima sexta-feira agora, aquela audiência secreta com Wilson Witzel, que já foi ouvido pela CPI e promete revelar detalhes, entre outras coisas, da atuação das organizações sociais que atuam em hospitais federais do Rio de Janeiro. Segundo ele, são organizações sociais que têm donos e, por influência de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, o depoimento de Witzel, que deve acontecer no Rio de Janeiro, pode ser substituído pelo de Cristiano Carvalho, o representante da Davat Medical Supply, aqui no Brasil, para analisar, para questioná-lo a respeito de uma outra denúncia, essa da propina de um dólar por vacina, no caso da AstraZeneca, muito em função do depoimento de Luiz Paulo Dominguete, na semana passada, o cabo da Polícia Militar, que também se apresenta como representante da Davat, aqui no Brasil, Márcio. Obrigado. Chico Prado, falando ao vivo de Brasília, qualquer outra informação de CPI, ele volta nesta edição do Prime Time. Mas vamos a esse tema, então, os próximos dias da CPI da pandemia, para dar boa noite aos nossos analistas, Thais Arbex, Fernando Molica e Yuri Pitta. Yuri, boa noite. A CPI entra nas suas últimas semanas, décima semana de CPI, temos mais décima, décima primeira, décima segunda, mais três semanas, contando com essa aqui, antes, claro, de os senadores decidirem se prorrogam ou não os trabalhos, mas já parece claro que essa nova linha de investigação sobre compra de vacinas tem muito, muito a ser revelado ainda. Tem muito, sim, Márcio, e esse é o pró e o contra, os riscos e as oportunidades que aparecem para a CPI. Uma boa noite para você, para os meus colegas, para quem nos acompanha no Prime Time. Toda essa discussão de compra de vacinas, se antes era atrelada a uma eventual demora, uma possível demora do governo, letargia, em relação aos contratos da Pfizer e da Coronavac, agora virou uma questão, inclusive, de suspeitas de irregularidades ou até mesmo de corrupção. Ainda que não tenha saído dinheiro efetivo do cofre do governo federal, por exemplo, no caso da Precisa Medicamentos, ou mesmo nesse pedido de propina relatado em relação a um outro contrato envolvendo a empresa da VAT, que não chegou a ser formalizado, mas o fato é que esse passa a ser o foco da CPI. E aí é o desafio, conseguir ter foco. Por quê? Porque são casos intrincados, casos difíceis de serem apurados e que há diferenças. No caso da Precisa, há documentação no Ministério da Saúde, há pessoas que podem falar sobre o trâmite dessa negociação dentro e fora do Ministério da Saúde, já que alguns deixaram a pasta e a grande diferença de outros casos, como o caso da DAVAT, é justamente que você não tenha formalização disso em um documento e isso faz muita diferença numa comissão parlamentar de inquérito. E, Thais, vai ser mais uma semana com pressão total, tudo indica, em cima do governo sobre possíveis irregularidades na aquisição de vacinas e nas ligações que se revelam muitas vezes suspeitas entre o Ministério e as empresas, essas empresas intermediárias. intermediárias, DAVAT, Precisa? É isso, Márcio, boa noite. Boa noite aos meus colegas e a todos que nos acompanham. Eu destacaria nessa semana, Márcio, o depoimento do ex-servidor do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias. Por quê? Porque ele é uma peça determinante. Ele foi o acusado de fazer aquela oferta de propina, mas mais do que isso, Márcio. Nos bastidores, algumas pessoas que têm estado ao lado do ex-servidor têm dito que ele acredita que ele foi colocado ali numa espécie de... para ser o cara para ser colocado no bote, ou seja, ele era apenas uma vítima desse processo, não o autor. Então, há uma avaliação ali na CPI de que possa ser uma espécie de delação premiada, que Roberto Ferreira Dias não estaria disposto a cair sozinho. Então, há muita expectativa em relação a esse depoimento, não só para esclarecer, é claro, o episódio em que ele teria feito a oferta da propina, mas também para detalhar todas as outras negociações de compras de vacina, Márcio. Quer dizer, o Dominguete talvez não fosse o representante da empresa, ele talvez não tivesse vacina para entregar, mas mal bem conseguiu revelar, ajudar a revelar um esquema que pode vir a existir dentro do Ministério da Saúde. Agora, moleque, o que dizer sobre o depoimento sigiloso de Wilson Witzel? Boa noite, Márcio, colegas, boa noite a todos. Pois é, está tão sigiloso e misterioso, né? Porque, enfim, seria um depoimento simples, mas há essa questão, o Witzel teria pedido segurança para ver o depoimento, para prestar o tal depoimento. Havia, ele inicialmente não gostaria de ter a presença do senador Flávio Bolsonaro, que tecnicamente não seria possível, já que ele é senador, ele tem o mesmo que ele não integre a CPI, ele tem o direito de estar presente. Há uma certa, o que eu senti hoje conversando com alguns integrantes da CPI, é que há um medo também de desvio de foco, há um excesso, medo de desviar o foco. Então, assim, não senti muito interesse nesse depoimento do Wilson Witzel. O foco nesta semana é essa questão da Covaxin, e a Thais Arbex há pouco falou na possibilidade de uma espécie, aspas, né, de delação premiada do Roberto Dias. Só para lembrar que a Francielle Fontana, que foi responsável pelo Programa Nacional de Imunizações, na semana passada, ela já deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, na sexta-feira, em que ela criticou muito a atuação do governo federal, criticou até a posição do presidente Jair Bolsonaro, já há uma percepção dentro da CPI que alguns funcionários do Ministério da Saúde, com medo do avançar das investigações, possam estar tentando aí, numa linguagem mais popular, tirar o corpo fora. Ou seja, olha, não me comprometam com isso, eu fiz a minha parte, eu não tenho culpa nas eventuais irregularidades, essa é uma expectativa da CPI. Vamos ver. Márcio. Obrigado, pessoal. Além dos nomes que nós já falamos aqui e que já estão confirmados na agenda da semana que vem, perdão, desta semana, a CPI ainda tem outros depoimentos muito esperados, mas que, por enquanto, não tem data definida. A gente vai para Brasília mais uma vez, agora falar com a Raquel Vargas, porque entre esses depoimentos estão o do deputado Luiz Miranda, que deve voltar à comissão, e o do líder do governo no Congresso, deputado Ricardo Barros. Raquel, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. É isso, os depoimentos ainda não estão marcados. Por quê? Qual que é a estratégia ali do grupo majoritário da CPI? Aguardar, aguardar o depoimento desses servidores dessa semana, de ex-servidores, também a coleta de informações, quebras de sigilo, para, em posse de várias informações, informações novas, poder, então, ouvir os dois deputados. Ricardo Barros, que é líder do governo aqui na Câmara, e o deputado federal Luiz Miranda. Vamos lembrar que Miranda disse, em depoimento à CPI, que quando conversou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e teria revelado para ele ali supostas irregularidades, esse suposto esquema de corrupção, o presidente da República teria apontado o nome do deputado federal, Ricardo Barros, como um dos interessados nesse esquema. Ricardo Barros já tentou, de várias formas, vir antes, antecipar esse depoimento na CPI, que a priori estava marcado para esta semana, mas foi adiado. Ele usou as redes sociais para isso, usou também interlocutores, como o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bizerra, mas não teve jeito. E a última cartada dele foi recorrer ao Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de segurança. Ele pede para o Supremo, para que impõe, então, a CPI, essa antecipação da data dele, a vinda dele, porque ele quer estancar a sangria, estancar essa exposição que ele vem sendo submetido. E quem comentou mais cedo este assunto, depoimento de Ricardo Barros, foi o senador Rogério Carvalho, que é suplente da CPI. Ele disse, olha, numa entrevista ao Live, ele vai falar sim, mas deve aguardar o momento mais oportuno, momento oportuno para a CPI. Vamos acompanhar um trecho, então, do que disse mais cedo o senador Rogério Carvalho. Então, é preciso que a gente tenha elementos com bastante substrato, com bastante força, para fazer a audiência com o ministro Ricardo Barros. Ele é deputado, tem sua capacidade de defesa, ele vai ter o momento dele para falar, mas a CPI vai definir qual é o melhor momento a partir das informações que forem sendo colhidas através de documentos e dos depoimentos que estão agendados. E o Tribunal de Contas da União cobrou hoje explicações do Ministério da Saúde sobre o contrato para a compra da vacina com o vacin. O TCU quer saber o motivo de o contrato ter sido fechado, considerando o preço de 15 dólares por dose, sendo que havia, segundo o tribunal, uma proposta inicial de 10 dólares por dose. O ministro Benjamin Zinler deu 10 dias para o ministério fornecer cópia integral do contrato com a Precisa Medicamentos, que fez a intermediação da venda da Covaxin e também da ata da reunião na qual o negócio foi fechado. No despacho do TCU, é feito um alerta ao ministério, que já foi cobrado pela corte a dar informações sobre esse contrato, mas ainda não se manifestou. Em outra ocasião, em estado a informar a corte se havia feito uma pesquisa de preços antes de fechar negócio com a Covaxin, a vacina mais cara já contratada, o Ministério da Saúde não respondeu. O Ministério também não respondeu, se levou em conta na análise de riscos do contrato, o fato de a Precisa Medicamentos ter como sócio um homem que já havia vendido medicamentos para a saúde, mas nunca entregou os remédios, um prejuízo de mais de 20 milhões para o governo federal. A decisão de hoje termina com um aviso do ministro de que insistir em sonegar informações ao TCU pode levar à infração penal grave na forma da lei. Voltamos com os nossos analistas. Thaís, não basta a CPI, agora também o TCU faz força para descobrir como eram feitas essas negociações. Márcio, e sem esquecer que já tem investigação na Polícia Federal, no Ministério Público Federal aqui no Distrito Federal e também na própria Controladoria Geral da União. Então, há um cerco de investigações em relação a esse contrato com a Precisa. E o que é importante a gente destacar, Márcio, que esse contrato está suspenso, ou seja, começa a ficar cada vez mais difícil de o governo dar prosseguimento a essa contratação da Covaxin. Quando surgiram as primeiras supostas irregularidades denunciadas pelo deputado Luiz Miranda, já tinha integrante do governo defendendo que esse contrato fosse encerrado, suspenso de uma vez por todas. Mas agora, diante de todos esses fatores, fica cada vez mais difícil de o governo conseguir sustentar essa negociação. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a defesa da Precisa, o empresário, muito dificilmente vai deixar que esse contrato seja rompido dessa maneira. Agora, Yuri, está ficando muito claro isso. A pressa só acontece quando a negociação é com intermediárias. Diretamente com o laboratório é todo o rigor, todo o cuidado, toda a burocracia da lei. Com as intermediárias, Precisa, Davat, o que está se aparentando é que tudo se dá um jeitinho para fazer o mais rápido possível. Pois é, principalmente nesse caso da Precisa, porque o contrato de fato foi assinado e como a Thais Arbex colocou, ele está suspenso, mas essa suspensão só foi dada há uma semana. Na terça-feira da semana passada, três meses depois desta conversa relatada pelos irmãos Miranda com o presidente da República e de Marcelo Queiroga ter assumido o Ministério da Saúde. Ou seja, é um contrato que estava em vigor. As 20 doses previstas nesse contrato da Covaxin entraram no cronograma do Ministério da Saúde e só saíram depois que vieram a público essas denúncias. E depois que a CPI começou a se debruçar com mais profundidade e que essas doses não foram entregues. Mas ainda há dificuldades do governo federal de explicar por que aceitou pagar um valor tão mais alto, de forma tão mais celere, do que as negociações que foram feitas com outros laboratórios. No caso da Davat, ainda tem a desculpa ou o fato de que não houve um contrato formalizado. Mas também esse trâmite, esse acesso que um representante que não tinha histórico no setor conseguiu ter com um dirigente, um burocrata que era o responsável pela assinatura dos contratos do Ministério da Saúde, isso sem dúvida é um ponto que o governo ainda precisa explicar, diferentemente do que aconteceu no caso da Pfizer, que já foi tão explorado pela CPI da pandemia. Pois é, e ainda falando de CPI, o senador Renan Calheiros afirmou que considera fundamental a convocação de Andréa Valle, excunhada do presidente Bolsonaro, na CPI da pandemia. O relator da CPI quer saber se houve espelhamento do esquema das rachadinhas no governo federal. Esse posicionamento acontece depois que o site UOL divulgou supostos áudios que apontariam o envolvimento direto do presidente Bolsonaro no esquema das rachadinhas. A reportagem atribui as gravações à Andréa Valle, excunhada do presidente. Na reportagem de hoje, a excunhada conta que Bolsonaro demitiu o irmão dela por se recusar a devolver parte do salário. O esquema seria na época em que o presidente Bolsonaro era deputado federal, entre 1991 e 2018. Andréa é irmã da segunda mulher de Bolsonaro. Ela foi assessora de Flávio Bolsonaro de 2008 a 2018 e afirmou ao portal UOL que também devolvia a maior parte do salário ao filho do presidente, a tal da rachadinha. O Palácio do Planalto informou que não teve acesso à íntegra das gravações divulgadas pelo UOL, mas apenas a trechos fora de contexto, sem mais informações sobre data e hora, por isso não há como se manifestar. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirma que não pode comentar sobre o conteúdo do áudio, já que as gravações foram feitas de forma clandestina, sem autorização da justiça e não é possível identificar os interlocutores. A defesa confirma que Andréa Siqueira Vale trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, mas afirma que Flávio Bolsonaro não tinha função de fiscalizar ou orientar a servidora sobre o uso do salário. A defesa finaliza afirmando que Flávio Bolsonaro, enquanto deputado estadual, nunca recebeu informação ou denúncia sobre irregularidades no gabinete em relação ao pagamento de colaboradores. Em nota, o Ministério Público do Rio afirma que nas denúncias envolvendo o presidente Jair Bolsonaro é de competência do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República tomar as providências cabíveis. Já sobre a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, quando ainda era deputado estadual, o MP aguarda uma decisão do Supremo para retomar as investigações, já que ela foi suspensa por uma decisão do STF. Márcia Aguiar e Fabrício Queiroz preferiram não se manifestar sobre o assunto. E ainda falando em Fabrício Queiroz, seis dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram e formaram maioria pelo arquivamento do pedido de investigação sobre aqueles supostos cheques depositados na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Os valores que chegaram a R$ 72 mil foram depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio. Nós conversamos agora sobre isso com Galton Sé, lá em Brasília. Galton, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, apesar de ainda não ter o resultado final desse julgamento, como você bem pontuou, já temos então maioria, isso porque dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, seis votaram nesse sentido, concordando então com o relator ministro Marco Aurélio pelo arquivamento dessa investigação, desse suposto depósito de vários cheques, cerca de 21 cheques, na conta então de Michele Bolsonaro. Quais ministros já votaram seguindo então o ministro relator Marco Aurélio? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e também Nunes Marques, portanto, seguindo todos até o momento o entendimento do ministro relator que é Marco Aurélio. Lembrando que esse julgamento, ele tem um prazo um pouquinho mais esticado porque ele segue ali no plenário virtual e como está em recesso, a corte não está funcionando neste momento, está em caráter de recesso, vai então até o dia 2 de agosto. Lembrando que essa investigação foi aberta no ano passado e em 2020 com base na quebra de sigilo bancário justamente de Fabrício Queiroz, ele que supostamente teria depositado cerca de 21 cheques totalizando, então R$ 72 mil cheques que teriam sido depositados entre 2011 e 2016. Muito obrigado, Galton Serra, falando ao vivo de Brasília. Voltando com os nossos analistas, Molica, a decisão de se arquivar essa investigação vem no exato momento em que surgem novas denúncias feitas por essa ex-cunhada do presidente Bolsonaro sobre rachadinhas. Pois é, né, e fica no ar. Afinal de contas, por que o Fabrício Queiroz depositou esse dinheiro na conta da Michele Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, na única vez que ele foi questionado sobre isso, ele deu uma resposta grosseira para o repórter, não se manifestou, não explicou. Independentemente do fato em si, se houve crime, se não houve crime, se houve rachadinhas, se não houve, seria importante dar uma explicação à sociedade. Sobre esses novos casos, né, de gravações que falam de rachadinhas, casos trazidos aí pela repórter Juliana Adalpiva, é importante dizer que como esses fatos teriam acontecido antes da posse do Jair Bolsonaro na presidência da República, neste momento não seria possível apurar, não seria possível fazer uma investigação sobre isso, não seria possível uma investigação judicial, uma investigação, enfim, formal. Mas nada impede uma investigação política. E o senador Alessandro Vieira informou que iria protocolar ainda hoje um pedido de criação da CPI da rachadinha para investigar esses supostos casos aí de divisão. Basicamente, rachadinha é aquela história. Você tem um funcionário de um gabinete e o deputado, o parlamentar, fica com boa parte do salário daquele funcionário que na prática não faz nada, além de emprestar o nome do CPF. Enfim, com essa decisão do Alessandro Vieira, vamos ver se prospera, seria mais uma investigação aí para cutucar o presidente Jair Bolsonaro. Márcio. Pois é, porque ao que parece a Procuradoria não vê motivo para investigar. A Procuradoria fala na ausência de um lastro probatório mínimo, mesmo conhecidas e ainda não totalmente apuradas, as desconfianças que se tem em relação ao personagem Fabrício Queiroz, né, Thaís? Márcio, nessa decisão, nesse despacho da Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral Augusto Aras diz ali que os elementos então apresentados para a abertura dessa notícia crime não eram suficientes para ter o presidente Jair Bolsonaro no foco. Então, por isso, ele diz, ele pede o arquivamento dessa notícia crime. Importante deixar claro que nesse processo todo é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que, vamos dizer assim, é a dona do inquérito, ou seja, o Supremo Tribunal Federal está apenas referendando aquilo que a PGR já pedia. Mas a gente sabe que, conforme foi passando, há elementos surgindo. Mas também há, Márcio, e não há como esquecer isso, um elemento político bastante importante. O Procurador-Geral da República, em vários momentos, tem sido acusado, por quem é crítico à sua gestão, por não abrir procedimentos. Mas, recentemente, a gente viu que, na semana passada, a PGR teve que ceder. Então, em nenhum desses casos a gente pode esquecer que há um ingrediente político também. Márcio. Obrigado, Thaís. Obrigado, Molica. O Conselho de Saúde Suplementar se reuniu hoje no Palácio do Planalto para discutir a participação dos planos de saúde no combate à pandemia. O ministro Marcelo Queiroga defendeu a inclusão de vacinas contra a Covid-19 nos itens de cobertura obrigatória dos planos. A gente vai, mais uma vez, ao vivo para Brasília, agora para conversar com o nosso repórter Nolan Roberto. Nolan, o governo pediu uma avaliação da Agência de Saúde Suplementar. Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Se impediu, essa ideia veio do ministro Marcelo Queiroga logo depois de uma reunião, hoje, no Palácio do Planalto, com representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Márcio, a CNN, representantes do setor de saúde suplementar, disseram o seguinte por meio de uma nota, que essa proposta é muito frágil, inclusive ela é inconsistente. A gente também conversou, Márcio, com a Abrange, que é a Associação dos Planos de Saúde. E aí o ex-deputado federal, que hoje é assessor especial da Abrange, que é o Marcos Pestana, disse o seguinte, que esse não é o momento de se discutir uma proposta como essa, um momento de crise sanitária. Inclusive, ele mandou uma nota, eu vou até abrir aspas aqui para ele. Ele disse o seguinte, abrem aspas, o sufoco da crise nunca é bom, conselheiro, para se pensar políticas públicas a médio e longo prazos. Fecham aspas. Pestana disse também que alguns argumentos fragilizam, ainda mais, essa proposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre eles o argumento social. Segundo ele, dessa maneira, facilitando o acesso para quem tem plano de saúde às vacinas, deixaria o acesso mais fácil para os mais ricos e um acesso mais difícil para quem é mais pobre, trazendo aí uma desigualdade social no que diz respeito ao acesso às vacinas contra a Covid-19. É bom lembrar também, Márcio, que para outras vacinas, os planos de saúde não são obrigados a pagar por eles. Márcio, aqui em frente ao Ministério da Saúde mesmo, Marcelo Queiroga, o ministro, ele falou um pouquinho sobre essa proposta e ele explicou melhor, então, de que maneira os planos de saúde seriam obrigados a colocar as vacinas contra a Covid-19 na sua cobertura. A gente vai escutar agora o ministro Marcelo Queiroga. Vamos acompanhar. O cenário atual é um cenário que não tem vacinas disponíveis com facilidade. Então, os entes privados não conseguem adquirir essas vacinas. Então, nesse primeiro momento, a alternativa seria o ressarcimento ao SUS. No segundo momento, onde já tiver vacina disponível, as operadoras são livres para adquirir as vacinas e aplicar nos seus beneficiários. Bom, uma vez aprovado pela ANS, passa a integrar o rol e passa a ter cobertura obrigatória. Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia para as operadoras de plano de saúde, porque de maneira clara as vacinas evitam internações. O Distrito Federal começou a aplicar as doses da vacina da Janssen, que tinham sido congeladas. Um lote com 40 mil doses foi entregue à Secretaria de Saúde no fim de semana, com a temperatura abaixo dos 2 graus. E era impossível utilizá-las assim. A gente vai mais uma vez para Brasília falar ao vivo com o repórter Pedro Teixeira. Mas antes, deixando claro que as autoridades de saúde dizem que esse congelamento não afetou a qualidade das doses, não afetou a qualidade dessa vacina. Agora sim, Pedro, boa noite. Quais são os grupos que vão ser vacinados? Tudo bem, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pois é, quem chancelou essa decisão do Ministério da Saúde de aplicar as vacinas da Janssen, mesmo delas terem sido congeladas neste transporte aqui para o Distrito Federal, foi o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O ministro Marcelo Queiroga, inclusive, nesta segunda-feira, falou sobre isso, disse que na avaliação dos técnicos, não tem problema a vacina ficar abaixo da temperatura ideal. Ela poderia perder qualidade se estivesse acima da temperatura indicada pela farmacêutica. Com relação à pergunta que você me fez, Márcio, essas 40 mil doses que chegaram ao Distrito Federal foram reservadas para alguns grupos. 20 mil doses ficarão para os profissionais da educação básica pública aqui do DF até o ensino médio. Afinal de contas, a vacina da Janssen é aplicada em dose única, ou seja, estes profissionais imunizados poderiam garantir a retomada das aulas presenciais já para o mês de agosto. 16 mil doses para detentos, 1.500 ficarão para os moradores de rua e 1.400 doses deste total das vacinas da Janssen que chegaram neste final de semana ficarão para os catadores de recicláveis. Só para a gente contextualizar, neste momento, o DF vacina pessoas com 46 anos ou mais sem comorbidades e, a partir da próxima quarta-feira, pessoas com 44 anos ou mais sem comorbidades já poderão receber uma dose do imunizante aqui no Distrito Federal. Eu volto com você, Márcio. Perfeito. Muito obrigado, Pedro Teixeira, falando ao vivo de Brasília. E pesquisadores fizeram uma projeção sobre o andamento da vacinação contra a Covid aqui no nosso país. A estimativa é que até o fim do ano, 78% da população adulta esteja completamente imunizada. Duas doses. Hoje, esse percentual não chega a 20%. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Jair Nascimento, que tem os detalhes dessa pesquisa. E, Jair, boa noite. Esses dados já levam em consideração eventuais atrasos com entrega, congelamento de vacina. Quer dizer, está tudo no pacote. Já já programando que 78% da nossa população adulta pode estar completamente protegida contra a Covid até o fim do ano. Exatamente, Márcio. Uma boa noite para você, todos que estão conosco na CNN. Isso é importante levar em consideração não só o atraso, apesar de haver uma boa previsão de entregas de vacina da Pfizer e também de vacinas da AstraZeneca, mas também até a participação das pessoas no esquema vacinal. Teve gente que não tomou a segunda dose da vacina. As informações são do Instituto Propag, em parceria com o Stone, que afirma que até o final do ano, 78% da população terá tomado a segunda dose. estará completamente imunizada e acredito, inclusive, que no dia 27 de setembro, pelo menos 70% da população elegível, ou seja, acima dos 18 anos, terá tomado a primeira dose da vacina, o que dá 93% deste público levado em consideração. A pesquisa também aponta que alguns estados têm uma situação um pouco mais confortável, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Outros estão no final da fila da vacinação, como Amazonas, Acre e Roraima. Já aqui na cidade de São Paulo, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que a vacinação, que vai acontecer nos próximos dias, levando em consideração o público de 40 e 41 anos, ou melhor, de 40 e 41 anos, estará garantida. Vamos ver. Evidentemente, o Ministério da Saúde tem mandado de forma regulada ainda as vacinas, você sabe, aqui na cidade de São Paulo, a nossa capacidade de vacinação seria de 600 mil pessoas por dia, a gente vacina em média 120, 130 mil pessoas por dia, em função da escassez da vacina. De qualquer maneira, alcançamos um patamar importante, 60% das pessoas com mais de 18 anos, ou seja, o público elegível para tomar a vacina, nós conseguimos já pelo menos aplicar uma dose. A gente teve a notícia por parte do Ministério que agora, a julho, serão 190 milhões de doses distribuídas e depois, agosto, um outro contingente semelhante. Dessa maneira, esperamos que haja uma regularidade e alguma antecedência para que a gente não tenha nenhuma dificuldade em fazer a vacinação das faixas etárias previstas agora para o mês de julho. Se essa promessa for realmente cumprida do Ministério da Saúde, é uma excelente notícia para o nosso programa de imunização. Mas atenção, prefeituras de todas as regiões estão fechando o cerco, aquelas pessoas que têm escolhido vacina. Na semana passada, algumas cidades anunciaram que quem não aceitar tomar vacina disponível no posto de saúde vai para o fim da fila. No Recife, essas pessoas vão ficar 60 dias, 60 dias sem poder reagendar para poder tomar a primeira dose. A gente vai até o Recife conversar com o nosso repórter, Diego Barros. Diego, boa noite para você. Como é que vai funcionar essa medida? Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. Da seguinte maneira, os funcionários, os profissionais da saúde, quando estão fazendo a vacinação, eles têm um tablet que é para fazer o acompanhamento e liberação também de todo o protocolo, o processo. Se a pessoa vai e diz, ah, não quero essa vacina e vai embora, vai ter agora na ferramenta Conecta Recife um botão para este mesmo técnico clicar e botar lá dizendo que a pessoa se recusou a tomar a vacina. Consequentemente, o usuário deste aplicativo, já que o processo é todo online aqui na capital pernambucana, ele fica dois meses sem poder fazer o reagendamento da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura, esta é uma tentativa para que aquelas pessoas que vão e ficam reagendando, tentando encontrar uma vacina disponível que elas querem, possam ficar tomando espaço de outras pessoas que de fato querem a vacina no braço. Até agora, mais de 940 mil pessoas já receberam doses de imunizantes aqui no Recife, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. Apenas a Pfizer é o imunizante que tem grupo específico, grávidas, mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias e algumas comorbidades. Márcio. Bárcio falando ao vivo do Recife com essa medida que parece radical e é radical porque as pessoas que escolhem a vacina, elas não estão protegidas contra a doença e consequentemente são risco para si próprias e para outras pessoas ao redor, já que elas podem também transmitir se pegarem Covid. Uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais de São Paulo registrou uma queda nas internações por Covid-19. Segundo o levantamento, nos últimos 10 dias, 6 em cada 10 hospitais não registraram aumento no número de internações. A gente conversa ao vivo com o repórter Sandro Zé, que tem as informações dessa pesquisa. Oi Sandro, boa noite. Olá Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Nós fizemos alguns recortes nesta pesquisa e todos eles identificam que houve queda nas internações. Nos últimos 10 dias, para 64% dos hospitais que participaram, não houve aumento das internações. A porcentagem de ocupação de leitos para Covid-19 para os hospitais que estavam acima de 80% caiu em 26%. Então agora 62% dos hospitais têm ocupação de leitos de UTI acima de 82%. E a porcentagem de hospitais com internação de pacientes Covid-19 em leitos clínicos caiu 35%. Essa pesquisa foi feita do dia 28 de junho ao dia 2 de julho. Participaram 86 hospitais particulares do estado de São Paulo, entre capital e também interior. Márcio. E é curioso a situação que nós estamos vivendo neste momento. Se está caindo a taxa de ocupação de UTIs em alguns hospitais, em grande número de hospitais, ao mesmo tempo, está aumentando o número de pessoas internadas, pessoas jovens, entre 30 e 39 anos, né, Sandro? É isso mesmo, Márcio. A gente tem aqui uma estatística para revelar esse número. Em janeiro, o número de pessoas internadas nessa faixa etária de 30 e 39% representava 7,5% do total de pessoas internadas em São Paulo. Em junho, esse percentual mais que dobrou, bateu em 15,7%. Números absolutos, 6.162. Com a vacinação, como a vacinação está avançando no público acima de 40 anos, aumenta então esse público de 30 e 39 anos que segue, que continua sendo internado. A boa notícia para esse público, Márcio, é que a vacinação para as pessoas de 30 e 39 anos deve começar no dia 15 de julho. Muito obrigado, Sandro Zepp, falando ao vivo de São Paulo. Vamos agora ao nosso primeiro giro de notícias desta segunda-feira. É o Momento Prime Time. A Prefeitura de Nelópolis, no Rio, no estado do Rio, está aplicando novamente a vacina da AstraZeneca para quem tomou a dose vencida. Segundo as autoridades da cidade de Nelópolis, isso foi recomendado, já que imunizante fora da data de validade não tem um ingrediente ativo capaz de produzir resposta imunológica contra a Covid. No Chile, uma líder indígena foi eleita presidente da Assembleia que vai escrever a nova Constituição do país. Elisa Longcom tem 58 anos e é professora universitária. A Assembleia vai se reunir por até um ano para escrever a Constituição chilena. Uma explosão numa fábrica na Tailândia deixou 29 pessoas feridas e um socorrista morreu. O trabalho para combater o fogo dura mais de 11 horas e a causa da explosão ainda não foi determinada. A fábrica, que fica próxima ao principal aeroporto internacional da capital, Bangkok, produzia espuma expansiva de poliestireno, material altamente inflamável. E nas Filipinas, autoridades ordenaram uma investigação sobre um acidente com um avião militar que terminou com 50 mortos. A aeronave da Força Aérea Filipina saiu da pista na hora do pouso e acabou explodindo no aeroporto. As autoridades procuram pela caixa preta entre os destroços para tentar desvendar a causa do acidente. O voto impresso auditável está sendo discutido neste momento na Câmara dos Deputados e 11 partidos estão querendo travar e não deixar a proposta seguir, o que seria uma derrota para o governo. Durante a participação num simpósio sobre o sistema político brasileiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a afirmar que o voto impresso não funciona no Brasil. Barroso diz que o problema é o risco da quebra de sigilo num país que ainda lida com a compra de votos. Veja só. Qual é o problema do voto impresso? O problema, são tantos, eu vou só falar dois. Primeiro, é o risco de quebra de sigilo num país onde se compra voto há milhão ainda. Qual é a proposta? O eleitor vota no seu candidato, o voto eletrônico, e em seguida aparece na tela toda a composição do seu voto. Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E aí ele manda imprimir. Esse voto cai em uma caixa. Quando se pedir a recontagem, e o voto impresso 1, a única finalidade dele é a recontagem, você sabe a composição inteira do voto do eleitor. E quem comprou o voto ainda pode pedir, você anule o voto de deputado estadual para eu saber que é o seu. E aí você consegue conferir se o que você comprou foi entregue. Vamos entender um pouco mais como está essa discussão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que decide se teremos ou não esse encaminhamento do voto impresso. Eu converso com o relator da PEC do voto impresso, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso Prime Time, principalmente para explicar essa questão hoje. As notícias que chegam de Brasília é que se houvesse votação hoje na Comissão, o texto seria derrotado. Não teríamos voto impresso. O senhor confirma essa informação? Por que hoje essa votação não aconteceu? Boa tarde, Márcio. Boa tarde à CNN. Um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Na verdade, na quinta-feira passada, nós, membros da Comissão Especial, já havíamos feito um acordo de procedimento com todos os membros titulares e suplentes da Comissão, de que hoje nós iniciaríamos o debate da proposta, deixando a votação provavelmente para a quinta-feira dessa semana, ou se sentirmos necessidade de aprofundar o diálogo, ainda para a próxima semana. Então, na verdade, nós já havíamos combinado esse procedimento na quinta-feira, numa reunião interna, com todos os membros da Comissão Especial. Convém a gente dizer também que tivemos, apesar desse acordo de procedimento que foi feito na quinta-feira, nós tivemos um requerimento do MDB de retirada de pauta da presente matéria. Esse requerimento teve uma votação nominal e empatou. Daí coube a mim desempatar e, no desempate, eu, então, optei por permanecer com a discussão aberta. Mas, frente a toda resistência que a gente está vendo dentro da Comissão Especial, dentro de toda resistência que a gente está vendo entre os vários partidos que já se colocaram contra a possibilidade de voto impresso, qual é a chance de o país ver essas mudanças para as eleições do ano que vem? Qual vai ser o tamanho dessa mudança, na sua opinião? Veja, de fato, houve uma mudança de cenário. Os 11 partidos, legitimamente, faz parte da democracia, faz parte do jogo político, se posicionaram. E o que eu, como relator, tenho tentado fazer? Dialogar com cada um dos membros da Comissão Especial, com os líderes partidários e com os presidentes de cada um dos partidos. Com qual objetivo eu tenho tentado fazer isso? Retomar aquele clima que o Parlamento sempre teve nas últimas três vezes que o Parlamento Brasileiro aprovou essa matéria. Essa é uma matéria eminentemente técnica, acadêmica, científica. Infelizmente, por conta da polarização que nós estamos vivendo no país, já antecipando no cenário do ano que vem, essa matéria saiu do âmbito técnico e acadêmico e também se partidarizou. Então, eu tenho tentado dialogar de modo a distensionar essa relação, fazendo com que essa matéria seja, mais uma vez, uma matéria de uma maneira votada, de uma maneira consensuada, através de um texto que seja dialogado, fruto do diálogo de todos os partidos políticos e que saia um texto que represente a vontade do Parlamento Brasileiro. Não a vontade de A nem de B, mas a vontade do Parlamento Brasileiro, que já votou essa matéria por três vezes anteriormente. Quer dizer, o senhor acha que, no fundo, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Nosso analista político, Yuri Pitta, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, deputado. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Márcio. Yuri, obrigado pela pergunta. E é importante a resposta, porque recentemente o Tribunal Eleitoral respondeu oficialmente a um requerimento de informação que eu fiz como relator da proposta, e o TSE nos respondeu afirmando que, de 100% das urnas que o TSE já dispõe, 55% já são adaptáveis à impressão do voto, ao voto impresso. Então, nessa tentativa de diálogo, nessa tentativa de consenso, é claro que alterações ao texto podem ser feitas. A implementação gradual, como outros parlamentares já propuseram, também está no nosso radar. Não vejo como algo prejudicial, desde que a gente utilize esses próprios números fornecidos pelo TSE. Se 55% das urnas já são adaptáveis, se o parlamento assim entender, poderíamos começar com 55%. A gente tem a pergunta também da Thais Arbex, nossa analista de política, Raíl de Brasília, deputada. Thais. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro tem subido o tom em relação à implementação desse voto auditável. Ele tem dito que não vai aceitar uma eleição fraudada. O que a gente vê de cenário, pelo menos por enquanto, aí na comissão especial, é um cenário desfavorável à aprovação do seu relatório. A minha pergunta é a seguinte, deputado, mesmo se o Congresso, o Parlamento, não aprovar essa proposta, haverá, seguirá essa investida em relação ao voto impresso e como? Thais, obrigado pela pergunta. É importante a gente relembrar, como eu disse há pouco, que essa é uma matéria do Parlamento. O Parlamento brasileiro votou por três vezes a aprovação do voto impresso. Na última vez que o Parlamento votou essa matéria, foi inclusive uma votação quase que unânime. Todos os partidos políticos tiveram a orientação, sim, da liderança da oposição à liderança do governo, do PSOL e do PCdoB ao DEM e o PSDB. Então, infelizmente, como eu disse, é uma matéria que é técnica, acadêmica e científica e se politizou, se partidarizou. Então, creio eu que, caso a proposta não avance, continuará sendo uma proposta do Parlamento. Se nós pegarmos, inclusive, as primeiras propostas que tramitaram na Câmara e no Senado da implementação do voto impresso, nós percebemos que já estiveram à frente dessa luta, dessa batalha, o ex-senador Roberto Requião, o ex-deputado José Dirceu. Então, é uma causa suprapartidária. Eu ainda acredito, Thaís, que nós conseguiremos chegar a um consenso, que nós conseguiremos chegar a um texto que seja um texto em prol da democracia brasileira, em prol da evolução do nosso sistema aqui, de acordo com os técnicos, é um sistema, sim, ultrapassado e vulnerável e que o Parlamento brasileiro seja, o Parlamento inteiro seja protagonista nesse novo modelo. Desculpa, deputado. Antes de passar, a pergunta para o Fernando Molica. Quem considera o voto eletrônico ultrapassado? Nós escutamos, nós fizemos 13 audiências públicas, escutamos 27 especialistas na área. Foi curioso, Márcio, a gente perceber que os técnicos, os especialistas, os professores das nossas universidades públicas, os especialistas brasileiros, técnicos em computação, todos, de maneira unânime, consideram o nosso sistema das urnas DRE, são as chamadas urnas de primeira geração, urnas, modelos ultrapassados. Tanto é que hoje, no mundo, só o Brasil, Bangladesh e o Butam utilizam esse modelo. Em contrapartida, nas audiências públicas, os juristas eram, normalmente, via de regra, não todos, mas via de regra, contrários à implementação do voto impresso. É por isso que digo que é uma matéria eminentemente técnica. Os técnicos, os cientistas, são favoráveis. Os juristas divergem quanto à implementação dela. Deixa eu passar rapidinho, então, a pergunta agora para o nosso analista, Fernando Molica. Molica, por favor. Deputado, boa noite. Eu queria transformar em pergunta aquela observação que o ministro Luiz Roberto Barroso fez há pouco. Ele diz que o voto impresso possibilitaria a quebra do sigilo do voto, já que, numa eventual conferência, o voto de cada eleitor viria na íntegra, com o nome de cada voto dele, presidente, senador, deputado. E, por exemplo, um determinado poder, determinado processo de compra de voto, poderia instruir o eleitor, olha, não vota para deputado estadual para eu saber quem é o seu voto. Não haveria esse risco de quebra do sigilo do voto num país onde há tanta fraude, tanta pressão e até de milicianos em relação ao voto? Fernando, é uma excelente pergunta e uma oportunidade para a gente desmistificar esse ponto que o ministro Barroso tem colocado. Porque os técnicos e os acadêmicos já enfrentaram esse debate quando foi implementado o registro digital do voto, chamado RDV. Em um dos testes públicos, a equipe do professor Diego Aranha conseguiu quebrar o sigilo do voto, do registro digital do voto. A partir daquele momento, o TSE começou a fazer um embaralhamento dos votos dentro do chamado RDV. Essa mesma solução pode ser feita em relação ao voto impresso. Eu prevejo isso, eu coloquei isso, inclusive, no substitutivo do meu relatório, no parágrafo 4º, em que eu coloco que os registros impressos de cada voto deverão ser depositados na urna indevassável, separadamente para cada cargo. Dessa forma, a gente consegue evitar essa preocupação, que é uma preocupação legítima do ministro Barroso, mas nós conseguimos superar, através de uma metodologia que o próprio TSE já utiliza no RDV, superar essa questão e essa preocupação que o TSE coloca. Deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso na Comissão Especial da Câmara, muito obrigado pela sua entrevista para o nosso Prime Time. Boa noite para o senhor. Obrigado, Márcio. Um prazer estar aqui com todos vocês. Uma boa noite. Foi um prazer, obrigado. Veja a seguir. A gasolina sobe de novo a partir de amanhã nas refinarias. E ainda, a máfia da vacina na Índia. Milhares de pessoas pagaram pelo imunizante e receberam uma aplicação de água com sal. Você vai entender essa história daqui a pouco, no CNN Prime Time. Até já. São 6 horas e 49 minutos e estamos de volta com o CNN Prime Time. Você passou pela nossa redação, passa agora pelo nosso estúdio, conhece bem a nossa casa e eu agradeço a sua presença com a gente. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto na corrida eleitoral para a presidência, segundo pesquisa divulgada hoje pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA. Na pesquisa estimulada, Lula tem 41,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o presidente Jair Bolsonaro com 26,6%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes e o ex-ministro Sérgio Moro com 5,9%. O quinto colocado é o governador de São Paulo, João Dória, com 2,1%. 8,6% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar branco ou nulo. 7,8% disseram que estão indecisos. A pesquisa também traz possíveis cenários para o segundo turno. Vamos ver. Na simulação entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 52,6% das intenções de voto. O presidente Bolsonaro surge com 33,3%. 11,5% votariam branco ou nulo. 2,6% não sabem ou não responderam. Numa disputa entre Bolsonaro e Ciro Gomes, no segundo turno, Ciro aparece com 43,2% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 33,7%. 18,8% votariam branco ou nulo. 4,3% não sabem ou não responderam. Num segundo turno entre Bolsonaro e João Dória, o presidente tem 36,3% das intenções de voto. Governador de São Paulo aparece com 33,5%. 25,7% votariam branco ou nulo. 4,5% não sabem ou não responderam. Na simulação entre Lula e João Dória, o petista tem 51,9% das intenções de voto contra 18,1% do governador de São Paulo. 25,6% votariam branco ou nulo. 4,4% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro. Os que possuem uma avaliação positiva do governo, ótimo ou bom, somam 27,7%. Em fevereiro, eram 32,9%. Os que avaliam o governo como regular são 22,7%. Repare que em fevereiro, esse número era 30,2%. Já os que possuem uma avaliação negativa, que consideram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, somam 48,2%. Em fevereiro, eram 35,5%. Não souberam ou não responderam, somam 1,4%, assim como em fevereiro. A pesquisa também quis saber a confiança dos eleitores brasileiros nas urnas eletrônicas. Para 32,9% dos entrevistados, as urnas têm confiança elevada. 30,8% confiam moderadamente. 15,8% dos entrevistados têm confiança baixa. 18,7% disseram que não têm confiança na urna eletrônica. A pesquisa CNT de opinião ouviu 2 mil e duas pessoas presencialmente entre os dias 1º e 3 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Eu chamo agora os nossos analistas, Yuri Pitta e Fernando Molica. Yuri, Molica, quais são as análises que vocês podem fazer? Comece com você, Yuri. Qual é a análise que você pode fazer, principalmente nesse cenário de CPI que a gente tem e que vai ter pela frente mais algum tempo e que a gente sabe? Começa a minar a confiança no presidente. Pois é, Marcio, o grande ponto é que é um fato que o presidente está vivendo um dos seus piores momentos, se não o pior momento em termos de imagem, um desgaste em relação à pandemia e ainda a falta de uma retomada econômica que o governo aposta como um dos fatores principais para recuperar a imagem do presidente a tempo de engatar na campanha eleitoral do ano que vem. Vale a gente observar que do ponto de vista de um candidato à reeleição, principalmente um candidato presidencial, é preciso ter um patamar mínimo de aprovação ali na ordem de 35%, 40% para ser um candidato competitivo. Do histórico que a gente tem de outras campanhas presidenciais à reeleição, quem chegou com o maior desgaste numa campanha à reeleição foi a ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. Ela perdeu, teve um desgaste de imagem naqueles protestos de 2013 que começaram com passagem de ônibus e acabaram canalizando-se na imagem do governo federal, no desgaste ali de uma forma geral na classe política, mas ela conseguiu manter aquele patamar e conseguiu a reeleição, ainda que pela menor margem já registrada no histórico de reeleições de presidentes no país. Agora, o que o governo aposta para se recuperar é a economia, é retomar pós-pandemia, avançar com a vacinação e fazer recuperar tração para que o presidente tenha competitividade na eleição do ano que vem. E você, Molico, o que você destaca? Dois pontos, Márcio. O primeiro é a alta rejeição de praticamente todos os candidatos. O que tem a menor rejeição é o Lula com 44,5%. A maior rejeição é do Bolsonaro, de 61,8%, mas é uma rejeição muito alta. Os outros candidatos ficam em torno aí na faixa de 50%, 50% e pouco. Então, há uma rejeição alta mesmo para o favorito, que seria o Lula. Outro ponto importante. A pesquisa também perguntou qual o cenário preferido pelos eleitores para o ano que vem. Se o Lula votar, o Lula eleito, o Bolsonaro reeleito, ou algum candidato que não fosse nem ligado ao Lula nem ao Bolsonaro. A eleição do Lula é o cenário favorito para 40,3%. Agora, 30%, 30,1% disseram que gostariam que fosse eleito um candidato não ligado a Lula nem a Jair Bolsonaro. Ou seja, esses 30% dão margem aí para o tal candidato da terceira via, que ninguém não tem uma cara até hoje, ninguém sabe quem seria esse candidato, não há um consenso, mas isso é um ponto interessante, que certamente está sendo explorado pelos que estão em busca aí na alternativa, nem Lula nem Bolsonaro. Márcio. Fernando Molica e Uripita, muito obrigado. Vamos para o noticiário internacional agora. Subiu para 27 o número de mortos no desabamento parcial de um prédio na região metropolitana de Miami. Ontem, o restante do edifício residencial foi demolido. As buscas pelos mais de 100 desaparecidos só foram retomadas nesta segunda-feira por motivos de segurança. Quem tem as informações para a gente ao vivo sobre o caso é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Boa noite, Márcio. Olha, como você disse, esse prédio foi demolido ontem porque ele apresentava um risco muito grande para o trabalho das equipes de busca e de resgate ali na região. E agora elas podem trabalhar nessa área que era bem ao lado do prédio demolido, que antes não podiam. O trabalho de demolição aconteceu por volta das 10h30 da noite. Quando era assim, meia-noite, meia-noite e pouco, as equipes começaram a trabalhar novamente. Há uma da manhã, segundo a prefeita de Miami, o trabalho já estava a todo vapor. E durante a madrugada, justamente nessa área, a qual eles ainda não tinham tido acesso, foram resgatados três corpos durante a noite. E essa demolição aconteceu exatamente como os engenheiros queriam. O prédio todo desabou na direção da Avenida Collins. E sobre os escombros, onde as equipes vinham trabalhando, caiu apenas pó, mais nada, que era justamente o que eles precisavam. Agora está chovendo muito em Miami, mas o trabalho continua e só vai parar se a chuva apresentar algum risco para as equipes, Márcio. Essa chuva já era tempestade tropical que estava se aproximando da Flórida. A gente sabe que nem ia passar perto de Miami, mas ia trazer exatamente chuva forte o que poderia prejudicar, naturalmente, o trabalho de resgate dos bombeiros, né? Exatamente. E essa tempestade tropical, ela foi um dos principais motivos para decidir pela demolição tão rápida desse prédio. Porque se a tempestade viesse e atingisse Miami, como se acreditava que talvez pudesse acontecer há dois ou três dias, essa era a rota dessa tempestade. Então, aqueles escombros ali que estavam muito delicada a situação deles, podiam desabar a qualquer momento, poderiam aí sim provocar um acidente ainda maior. Então, foi um dos principais motivos. Mas, essa tempestade se desviou para o oeste. Ela vai passar pelo outro lado, pela outra costa da Flórida. Não vai atingir Miami, mas está levando chuva, trovoada e vento para a cidade de Miami também, Márcio. É, o que só aumenta a angústia de todas as pessoas que esperam para uma resposta lá. Obrigada, Luísa. Ainda no Noticiário Internacional, pelo menos 2.500 pessoas, gente, 2.500 pessoas na Índia pagaram por vacinas falsas. Denúncias levaram a polícia a quadrilhas que aplicavam água com sal na população. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui no estúdio para trazer os detalhes dessa história terrível, desespero, traz uma vacina e secar na mão de um golpista. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha, nada é tão ruim que não possa ficar pior. É inacreditável essa história. E, por enquanto, a polícia já descobriu, como o Márcio falou, que 2.500 pessoas foram lesadas. 14 pessoas foram presas num enorme esquema de corrupção que envolveu 12 pontos de vacinação falso no coração financeiro da Índia. Você deve estar imaginando, ah, a Índia é um país gigantesco, isso deve ter acontecido em rincões, onde as pessoas têm pouca informação. Não, foi justamente no redor do centro financeiro de Mumbai. O que aconteceu, então, 2.500 pessoas receberam uma mistura de cloreto de sódio, que a gente conhece como sal de cozinha, com um pouco de água filtrada ou água destilada, também conhecida como soro fisiológico. Não faz mal, mas não foram imunizadas para nada. Olha a situação que a polícia já descobriu. Essa fraude foi impetrada entre maio e junho desse ano. Como eu falei, 12 pontos de vacinação falso e a quadrilha que a polícia descobriu por enquanto, viu, Márcio? E o mais grave é a gente saber que o cenário da pandemia na Índia ainda é gravíssimo. Pois é, o que mostra a nossa segunda tela aqui, que é o segundo país que registrou o maior número de casos e mortes da Covid, só perde para os Estados Unidos. Olha como nós estamos. Ontem foram quase 40 mil novos casos, a média móvel dos últimos sete dias passa de 43 mil novos casos por dia e a Índia já, a Covid na Índia já matou mais de 400 mil pessoas e contaminou 300, mais de 30 milhões, perdão, 30 milhões e 600 mil indianos. Obrigado, Favale. Cinco pessoas foram presas e suspeitas de integrar um grupo que teria desviado mais de um bilhão e meio de reais em criptomoedas no Paraná. Na operação da Polícia Federal, 10 carros de luxo foram apreendidos, além de dinheiro, relógios, bolsas, joias, computadores, armas de fogo. As investigações tiveram início em 2019. Os investigados possuem três corretoras e são acusados de crimes de estelionato, lavagem de capitais, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional. Eles alegam que sofreram um ataque hacker para não pagar os seus clientes. E a Petrobras sobe mais uma vez o preço da gasolina e do diesel na refinaria. A gasolina passou para R$ 2,69 e o óleo diesel foi para R$ 2,81. O aumento na refinaria vale a partir de amanhã para trazer as informações para a gente. No estúdio, mais uma vez, nosso diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Eventualmente, Naka, quando bate na refinaria, bate também no nosso bolso logo depois. Infelizmente, como dizem no mercado financeiro, aumento de preço de combustíveis sobe de elevador e desce de escada. Então vai ser rapidinho, infelizmente, para sentir este aumento, porque também tem aumento de gás de cozinha. Então são os três principais preços energéticos ali da Petrobras que subiram. R$ 6,3 da gasolina, R$ 7,7 do óleo diesel e R$ 5,9 do gás de cozinha. Segundo a Petrobras, Márcio, esses aumentos são gerados porque a Petrobras pratica preços que seguem o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações dos preços do petróleo e também do dólar. Apesar deste aumento, o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, calcula que a gasolina ainda está 14% atrasada, entre aspas, na comparação com os preços internacionais. Na próxima tela, a gente tem os preços atuais. Até hoje, segundo os dados da ANP, o preço médio da gasolina está em R$ 5,68, subiu 4% desde abril, mesmo sem aumentos da Petrobras. Olha só, o preço está subindo mesmo sem aumento da Petrobras. Diesel, R$ 4,49, gás de cozinha, R$ 88. Esses preços, se for um aumento linear, ou seja, todo esse aumento passar para os preços, a gasolina passa para R$ 6,04 na média nacional e aqui R$ 84 o botijão de gás, Márcio. O botijão está muito caro ainda, né? É impressionante, muita gente cozinhando com lenha, é impressionante. Este preço afeta muitos mais pobres, tudo isso por causa do preço do petróleo que está subindo 20% no período. E o mercado financeiro, Naka? Pois é, foi um dia mais tranquilo, feriado nos Estados Unidos, dia da independência, 4 de julho, que foi comemorado hoje, fechou os mercados hoje. E foi mais um dia negativo, com olhos lá em Brasília, novas denúncias contra o presidente da República, tudo isso pesa. O dólar subiu quase 1%, R$ 5,08, quinta alta consecutiva do dólar e a bolsa caiu mais de 0,5%, Márcio. Obrigado, Naka. E no próximo bloco, o estado de saúde do Papa Francisco, que passou por uma cirurgia ontem na Itália. E ainda, São Paulo antecipa a vacinação de pessoas com 39 anos. Saiba detalhes do novo calendário, daqui a pouco, no CNN Prime Time. Voltamos em instantes. 7 horas e 8 minutos, estamos de volta com o CNN Prime Time e voltamos com mais um giro de notícias desta segunda-feira. É o Momento Prime Time. Foi prorrogado por mais três meses o auxílio emergencial. Os valores continuam os mesmos, entre R$ 150 e R$ 375. Para custear os gastos, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania. Seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram e informaram a maioria pelo arquivamento do pedido de investigação sobre os supostos cheques depositados na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Os valores chegaram a R$ 72 mil e foram depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio. O ex-jogador de futebol Zico participou do revezamento da tocha olímpica lá no Japão. Ele está com 68 anos, pegou a tocha e correu perto do estádio do Kashima Antlers, onde Zico encerrou a carreira de jogador na década de 1990. Numa rede social, o craque chamou o dia de inesquecível. O Festival de Cinema de Cannes, na França, será retomado amanhã depois de ser suspenso por causa da pandemia. O evento contará com várias medidas de segurança, como o distanciamento social e a testagem para a Covid-19. Todos os convidados serão obrigados a usar máscara nos espaços internos e haverá pontos de vacinação no local. O festival acontece geralmente em maio, mas foi adiado por causa das restrições da França. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, elegeu há pouco um novo presidente, Josué Gomes da Silva. Nosso repórter Alisson Negrini está no prédio na Avenida Paulista e tem as informações ao vivo para a gente. Oi Alisson, boa noite. Josué Alencar vai ocupar o cargo que foi de Paulo Skaff durante os últimos 17 anos. É isso, Márcio, boa noite para você, muito boa noite a todos. Mas ainda há um tempo para essa transição, porque Paulo Skaff, atual presidente da Fiesp, ele permanece no cargo até o dia 31 de dezembro deste ano. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, assume então a nova diretoria e o novo presidente, que foram eleitos durante a sessão realizada agora há pouco, com resultado que saiu também agora há pouco. Lembrando que essa chapa, ela é composta, foi uma chapa única que recebeu 97% dos votos, é composta pelo novo presidente, então, Josué Gomes da Silva e pelo primeiro vice-presidente, o Rafael Servoni. O Josué Gomes da Silva, ele nasceu em Minas Gerais, mas vive aqui no estado de São Paulo há 35 anos. Ele é empresário da Coteminas desde 1990, que é uma indústria de cama, mesa e banho, líder em vendas nas Américas. Ele é filho de José de Alencar, que foi vice-presidente de Lula por oito anos. A candidatura dele teve apoio do Paulo Skaff. Ele falou com a CNN, agora há pouco a gente vai ouvir, então, o que ele disse. Suceder Paulo Skaff na presidência da Fiesp, do SESI, do Senai, do Instituto Roberto Simons, já é um desafio enorme. E especialmente nesse momento, que pela primeira vez em mais de várias décadas, a indústria de transformação apresentou uma participação no PIB um pouco inferior à do setor da agropecuária. Mérito da agropecuária, mas o Brasil precisa de que a indústria volte a crescer de maneira rápida para que o Brasil também possa crescer de maneira acelerada. Lembrando que foi realizada também, simultaneamente, a eleição para presidência e nova diretoria do Siesp, que teve uma dobradinha. A gente tem como presidente o Rafael Servoni, como primeiro presidente o Josué Gomes. Eles assumem, então, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem e seguem, então, até o dia 31 de dezembro de 2025. Márcio. Muito obrigado, Alisson Negrini. A cidade de São Paulo antecipou a vacinação das pessoas com 39 anos para a próxima quinta-feira. A gente volta ao vivo com o repórter Sandro Zep, que tem outras informações. Oi, Sandro. Hoje cedo, o prefeito Ricardo Nunes já tinha confirmado que a vacinação do público com 40 anos para quarta-feira. E agora a gente tem essa nova faixa etária dos 30 se beneficiando com a vacina também. É isso aí, Márcio. A gente pode dizer que foi um dia de antecipações. Como você disse, mais cedo, o prefeito de São Paulo antecipou a vacinação para as pessoas de 40 anos. Aconteceria, começaria na quinta-feira, passou para quarta-feira. Então, as pessoas com 40 anos, elas começam a ser vacinadas na quarta-feira e também são vacinadas na quinta-feira. Um público estimado de 134 mil pessoas. Já as pessoas com 39 anos, a gente recebeu essa informação ainda há pouco, elas começam a ser vacinadas na quinta-feira. E o público estimado é de 143 mil moradores aqui da capital. Começou hoje e segue até amanhã a vacinação para as pessoas com 41 anos, que a gente tem 132 mil pessoas nessa faixa etária. Ô, Márcio, só para encerrar, na sexta e no sábado tem a repescagem. As pessoas que já deveriam tomar a vacina, não tomaram, podem seguir até as unidades básicas de saúde. Sandro Zé, com as informações importantes da vacinação em São Paulo. Agora de São Paulo para o Rio, porque no Rio, até o fim desta semana, a prefeitura promete imunizar as pessoas de 40 anos ou mais. A gente fala ao vivo com a repórter Camila Portes, que tem esse calendário para a gente. Oi, Camila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Exatamente, hoje foi a vez dos homens com 42 anos, amanhã é o dia destinado para as mulheres da mesma idade. Na próxima quarta-feira, atenção, é a vez de homens e mulheres com 41 anos, sendo mulheres na parte da manhã e os homens na parte da tarde. Sexta-feira e quinta-feira, volta com a divisão de gêneros por cada dia. Na quinta, mulheres com 40 anos e na sexta, os homens com a mesma idade. No sábado é o dia da repescagem para todos aqueles com 40 anos ou mais. Já as gestantes, lactantes e as mães no período pós-parto poderão se vacinar amanhã, terça-feira, dia 6, ou então na sexta-feira, dia 9, ou na quarta-feira da semana que vem, dia 14 de julho. Até agosto, a Prefeitura pretende vacinar 4 milhões e 700 mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você, Márcio. Obrigado, Camila. Algumas notícias internacionais aqui, gente. O primeiro-ministro britânico reforçou o plano para encerrar as medidas de restrição na Inglaterra no próximo dia 19. Em duas semanas, os ingleses não terão mais que usar máscaras em locais públicos e poderão se aglomerar em bares e restaurantes. Mas o chefe de governo, Boris Johnson, afirmou que as regras podem ser suspensas se os casos de Covid voltarem a subir em ritmo descontrolado. Ele também esclareceu que na próxima segunda-feira, as autoridades de saúde da Inglaterra vão reavaliar a decisão. O número de infecções por Covid voltou a crescer entre os ingleses por causa da cepa delta. Mesmo assim, o governo não viu necessidade de cancelar os planos de reabertura. Apenas o ritmo da retomada à normalidade foi mais lento que o planejado originalmente. O Vaticano informou que o Papa Francisco está se recuperando bem de uma cirurgia no intestino realizada ontem. O Papa deve ficar internado por uma semana. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Europa, Flávia Duarte. O Vaticano informou que o Papa está em boa condição de saúde, alerta e respira sem assistência. A cirurgia durou cerca de três horas e foi realizada sob anestesia geral. Durante o procedimento, o pontífice, que tem 84 anos de idade, teve parte do intestino removida. Francisco chegou ao Hospital Gemelli, em Roma, no domingo à tarde. A cirurgia foi para reparar uma estenose diverticular sintomática do cólon. É uma condição que provoca um estreitamento do intestino grosso e ela pode causar dores, inchaço abdominal e alterações nos hábitos intestinais. O Vaticano informou que o Papa deve ficar hospitalizado por sete dias, se tudo correr conforme o previsto. A cirurgia foi realizada agora, em julho, porque é um mês em que, normalmente, o Papa já tem bem menos compromissos. Como ele faz todos os anos, Francisco já havia cancelado as suas audiências gerais e também as privadas. Mas as bênçãos de domingo, na Praça de São Pedro, continuarão ocorrendo normalmente. Ontem, algumas horas antes de ser internado e aparentando estar bem de saúde, Francisco anunciou que fará uma viagem à Eslováquia e à Hungria em setembro. De Londres, Flávia Duarte. Desde o início da pandemia, mais de 12 bilhões de máscaras já foram descartadas no Brasil. E o descarte incorreto pode prejudicar a natureza e trazer graves problemas ambientais. A gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com o nosso repórter Kleber Rodrigues. Porque Kleber tem máscara que pode levar até 500 anos para se decompor na natureza. Boa noite. É muito tempo, né, Márcio? Muito boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente. É isso, os ambientalistas destacam que máscaras como essa que eu estou usando agora, elas, com o passar do tempo, viram microplásticos. E aí, esses microplásticos levam até cinco séculos para se decomporem no meio ambiente. Então, segundo o Instituto ACATU, desde o início da pandemia, o Brasil já descartou mais de 12 bilhões de máscaras. Só para você ter uma noção do que significa esse mercado, por mês, a indústria produz mais de 50 milhões de máscaras desse tipo que eu estou usando agora, a máscara cirúrgica, para o Brasil. Aí, o Instituto fez o seguinte, listou, para evitar o descarte irregular, algumas dicas que são simples, mas muito valiosas. Quando você vai descartar a máscara, a orientação é o seguinte, colocá-las em uma sacola plástica e depois colocar mais uma sacola plástica. E aí, se possível, borrifar o álcool tanto na parte interna quanto na parte externa da máscara. E jamais, né, jamais misturar esse material com outro resíduo. São dicas simples que ajudam a questão ambiental e também é uma questão de empatia, porque depois desse processo tem o gari, tem o coletor, muita gente que acaba podendo aí ficar infectado diante de um mau comportamento. Claro, essas pessoas ficam expostas. Obrigado. Cléber Rodrigues falando ao vivo do Rio de Janeiro. A gente volta a falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo desta edição do CNN Prime Time. O pagamento vai ser estendido por mais três meses e segue até outubro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. Essa decisão deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinham falado em outros momentos sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio. Vamos ver o que disse Paulo Guedes durante o anúncio. Esses três meses de adicionais agora, então vão ser sete meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros, isso aí na verdade é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então o ministro Queiroga prevê que em mais três meses tenha o controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá e aí até os anos no Bolsa Família diz que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. Vou colocar os nossos analistas nessa conversa, começando com Yuri Pitta. Yuri, num dia em que surgiram notícias negativas contra o presidente, ele anuncia essa prorrogação do auxílio emergencial, que já era algo falado e a gente pode dizer esperado, né? Exato, havia essa expectativa e não deixa de ser uma forma de tentar desanuviar um pouco o ambiente porque de fato um dia bastante carregado de notícias negativas para o governo federal, Márcio. E chama atenção ali naquela, nessa imagem que foi divulgada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, além da exceção de que só duas pessoas estavam de máscara, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e a ministra Flávia Ruda, mas essa participação de Rodrigo Pacheco ali, entrei em contato com a equipe do senador, do presidente do Senado e ele disse que foi uma participação institucional e relembrando que o Congresso Nacional é um defensor do auxílio emergencial, foi quem levou o auxílio na primeira versão ao valor de R$ 600 e há uma defesa tanto entre deputados quanto senadores para que esse auxílio seja renovado enquanto a pandemia causar problemas para a economia nacional. E você, Muleka, qual é a sua pegada sobre essa prorrogação do auxílio emergencial? A gente sabe, são 39 milhões de famílias beneficiadas, mas como eu falei com o Nakagawa no começo da nossa edição, quando a gente anunciou essa prorrogação, é impossível não dissociar com o papel político dessa notícia? Sim, Márcio, não dá para dissociar, mas também não dá para dissociar da miséria. A gente caminha na rua, as poucas vezes que eu vou à rua é impressionante, você anda 500 metros, duas, três pessoas em pedir dinheiro. Então é uma situação muito grave, que mesmo aí com esse início de recuperação econômica, até essa recuperação econômica chegar nessas pessoas mais necessitadas, demora muito. E as pessoas estão com fome, então é uma situação socialmente muito grave, esse tipo de auxílio é necessário, e a gente só lamenta que o governo não tenha falado mais naquele programa de renda mínima que foi falado lá no início da pandemia, que seria talvez uma forma de estabilizar essa situação e tentar evitar essa tragédia social que a gente está vivendo. Márcio. Obrigado, Muleka. Obrigado, Yuri. Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, é grande a expectativa pelo nome do substituto que vai ser indicado pelo presidente Bolsonaro. Dois candidatos são cotados, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Hoje, Mendonça foi questionado sobre a indicação para a vaga pelo nosso repórter Teo Cury. Veja só. O senhor está com a expectativa de ser nomeado ainda semana que vem, de ser indicado? Não tem expectativa. Não tem expectativa? O ministro Fux havia dito para o presidente no começo do mês que é um pedido de cortesia para que a indicação fosse só depois da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, porque da última vez foi com 12 dias ainda que o Celso ainda tinha pela frente. O senhor acha que o presidente deve tomar decisão só no dia 12 mesmo? Eu não perguntei a ele, acho que é uma decisão dele, do tempo, e ele vai tomar decisão e a melhor decisão que ele entender depois. E o senhor com a torcida do próprio ministro Marco Aurélio, né? E o doutor Aras também. E o doutor Aras também. Mas certamente será um grande ministro quem seja aqui. Vamos chamar a nossa Thais Arbex. Será que não tem expectativa? Tem muita expectativa, né, Thais? Expectativa tem, né, Márcio? O que aconteceu ali é que o ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, tentou o despistar. Claro que ele está trabalhando ali no Senado para ter o seu nome aprovado, caso o presidente Jair Bolsonaro o indique à vaga do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que há uma resistência por parte do Senado ao nome de André Mendonça. E além do procurador-geral da República, Augusto Aras, que também tem sido apontado como um dos nomes, há outros nomes que correm por fora, Márcio. Há o nome, por exemplo, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e também há quem diga que o ministro do STJ também, Luiz Felipe Salomão, também é o nome colocado. Mas ainda há, Márcio, uma quinta possibilidade não descartada aqui em Brasília, de o presidente Jair Bolsonaro surgir com um nome que ainda não está posto, assim como aconteceu com a indicação do ministro Nunes Marques. Mas oficialmente a gente só vai ter esse novo nome a partir do dia 12, que foi um pedido de Luiz Fux ao presidente Bolsonaro, não foi isso, Thaís? É isso, Márcio. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro acabe deixando essa indicação para agosto, quando será retomado, quando acaba o recesso no judiciário, Márcio. Obrigado, Thaís. Após 27 anos à frente da gigante Amazon, Jeff Bezos entregou o cargo de CEO da companhia. Fernando Nakagal está mais uma vez aqui no estúdio para falar um histórico da atuação de Jeff Bezos frente à companhia e não foi nada mal. Eu daria o meu dinheiro para esse rapaz administrar, né? Olha, ele teria se dado muito bem, Márcio. Esse cara que está se aposentando do trabalho lá na frente da Amazon, Márcio, revolucionou o varejo para o bem e para o mal. Tem críticas, tem muitas coisas que mudaram de fato a maneira com que a gente compra hoje em 2021 e a gente fez um histórico para contar a história dessa gigante do varejo que nasceu lá em 1994 numa garagem, literalmente numa garagem nos arredores de Seattle, que é onde Bezos morava. Ele abriu uma livraria virtual. No começo, a Amazon só vendia livros. Mas muito rapidamente a empresa foi crescendo. Em 97, três anos depois, teve o IPO, a oferta inicial das ações da empresa e a empresa já valia 300 milhões de dólares. Um ano depois, começou a vender os CDs e DVDs que hoje nem existem mais direito. Em 2000, eles abriram um conceito completamente novo, Marketplace. A Amazon passou a hospedar novos varejistas menores para vender ali na plataforma da empresa. Em 2006, começou a plataforma de streaming de vídeos, que hoje faz muito sucesso a Amazon Prime, um dos grandes concorrentes da Netflix. Aí na próxima tela, a gente continua aqui com o histórico. Em 2007, ele apresenta o Kindle, que é um dos grandes sucessos da companhia, um livro eletrônico. Em 2012, estreiam aqui no Brasil. Hoje é uma grande operação da companhia. Em 2013, um movimento interessantíssimo de Bezos. Ele comprou o The Washington Post, um dos jornais mais prestigiados dos Estados Unidos. Ele promete revolucionar também a fabricação de notícias. Em 2014, um grande, grande fracasso da história de Bezos, que é o lançamento de um celular da Amazon. O Fire foi um fracasso. Não vendeu. Cancelaram os planos. Isso hoje não existe. Em 2017, outro movimento interessantíssimo, compraram a gigante do varejo de alimentos orgânicos, principalmente Whole Foods. Em 2021, ele deixa o cargo. Ele está deixando o cargo, vai se prestar a outras atividades dentro do próprio grupo, vai ser o presidente do conselho e vai se dedicar mais tempo à filantropia e também a um projeto mega ambicioso, que é a Blue Orange, que é uma empresa que ele está desenvolvendo para voos espaciais. Ele e outros bilionários estão tentando liderar essa corrida. Mas nesse histórico todo aqui, Márcio, tem críticas. Críticas de que a Amazon destruiu varejistas pequenos. O pequeno comércio nos Estados Unidos foi muito prejudicado pela Amazon. Também há críticas sobre os preços, os salários que ela paga, que a empresa paga, que são muito baixos, bem menores do que a média. Se você tivesse investido 10 mil dólares lá no comecinho da empresa, hoje seriam mais de 20 milhões de dólares, Márcio. Que loucura, gente. Obrigado, Naka. E assim nós encerramos esta edição do CNN Prime Time. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho